Fala pessoal, tudo bem? Daí o Tambasco falando. E hoje no nosso Guitar Class eu gostaria de falar sobre velocidade. Essa é uma pergunta que foi enviada algumas vezes, fica até difícil dizer o nome das pessoas, porque as pessoas querem saber como fazer para ter uma técnica apurada, chegar a uma velocidade superior, avançada, e isso de uma forma limpa. Então eu quero compartilhar algumas coisas com vocês aqui, mas antes eu queria pedir que você nos ajudasse compartilhando esse vídeo com os teus amigos guitarristas. Compartilha esse link nos teus grupos de guitarra, com os teus amigos da sua banda, da sua igreja, da sua comunidade. E também vou pedir para você o teu joinha e um comentário sobre o que você quer aprender nessa playlist Guitar Class, tá bom? Ative a notificação porque aí você fica sabendo toda vez que a gente postar alguma coisa. Não sei se você sabe, mas eu tenho uma outra playlist que é diária, é o Daily Cast. Todos os dias eu trago vídeos com conteúdo de mentoria para artistas. Então você que é músico ou outro tipo de artista, você que tem uma carreira ou quer ter uma carreira de sucesso, esses dailies são para você. Então me siga aqui, eu tenho no podcast também, tenho nas outras redes sociais também. Você fica à vontade aí que a gente vai estar em todo canto para se relacionar com você. Mas vamos ao assunto, né? A dica que eu tenho são basicamente três, ok? Velocidade gradual, que é a primeira. Depois nós vamos falar sobre posicionamento das mãos. Em seguida, a quantidade de drive. As pessoas acham que não é importante se preocupar com isso, mas a gente sabe quando um cara... O cara pode até ser limpo, ok? A técnica dele pode ser muito apurada, pode ser limpo no que ele está fazendo, seja sweep, seja a técnica que for. Mas se ele está com muita distorção, a impressão é de que ele é sujo. Mas vamos pela primeira. Vamos pela velocidade gradual. Eu vou pegar um exemplo qualquer aqui e eu vou fazer todo o processo de velocidade para você pegar as suas frases, os seus leaks aí de preferência e começar a desenvolver também em cima deles, ok? Pegando aqui uma linha um pouco mais Steve Morse ou Zach Wild, onde a gente tem numa pentatônica menor. Tônica e terceira bemol. Vou aumentar um pouquinho para você. Então eu vou fazer um cromatismo. Eu vou fazer o seguinte, vou fazer muito devagar, se você tiver um metrônomo seria legal também. Prestando atenção na técnica e na limpeza. Eu sabe que tem inúmeras maneiras de tirar som da mesma nota. Por exemplo, aquela coisa meio de um escofago. Posso tocar no meio. O som já fica mais equilibrado. No grave. Eu particularmente não gosto porque o braço daqui vai te atrapalhar de colocar palheta. Se eu quiser grave, eu vou colocar o captador grave. Então eu vou fazer bem devagarinho e eu vou usar pouquíssima distorção, senão a guitarra é limpa. As notas têm que ter uma continuidade rítmica. Não adianta fazer. A não ser que seja proposital. Ok? Mas a gente vai seguir. Outra coisa que é legal você aprender é a abafar, né? Abafar aqui. Eu só liberei essa nota. As outras... As outras eu abafei. Ok? Mas vamos lá. Eu vou fazer algumas vezes... Devagar. Se você quiser, vá para outras regiões também. Não. Explore outras cordas também Pronto as cordas Perceba que cada lugar do braço do instrumento Fica mais difícil de tocar Ora porque os trastes são muito distantes E vão exigir um pouco mais de postura Não vou conseguir fazer aquele jeito que eu gosto De fazer aqui Com a mão um pouco torta O dedão todo para cima Aqui eu já preciso mais técnica E aqui os trastes são muito próximos Me atrapalha um pouco também Entende? Então o que eu vou fazer? Vou pegar região por região Agora que eu fiz aquela questão de corda por corda na horizontal Vou fazer a região por região na vertical Por exemplo Lembrando que isso é um exercício Para a tua agilidade Ok? E dessa forma eu vou explorar todas as outras regiões Agora falando de velocidade em uma mesma região Eu vou usar um padrãozinho aqui Que eu aprendi com o Paul Gilbert um tempo atrás Vamos lá Dó menor, dórico Se fosse um Lá Se fosse um Sol Tá bom? Vamos fazer bem devagarinho Vamos lá para o Dó Lembrando que eu palhetei todas as notas Se eu fosse fazer ligadura Eu faria assim Deixa eu usar ali um sweep aqui Ó Ó Ó A minha praia já é mais de ligar. A minha praia já é mais de cada um. Como a gente tá falando de palhetas, essas coisas, então vamos seguir nisso. Posicionamento das mãos. É a segunda parte importante. Se você fica com a mão muito torta, eu sou suspeito pra falar porque eu gosto de tocar com a mão torta e me entendo assim. São anos fazendo a mesma coisa. Mas se você puder ter uma postura mais reta, vai te ajudar tecnicamente. E o papel da mão direita é fundamental. Lembra que essa parte aqui, olha só. Essa parte que são os dedos da mão esquerda, eles abafam as cordas, por exemplo, vou dar um Lá aqui. Esses dedos aqui, o próprio dedo 1 e o 3, por exemplo, Abafam as cordas mais agudas. E esta parte da mão, que é um pedaço do dedão, um pedaço da palma aqui, abafam as notas mais graves da nota que tá tendo tocado. Dessa forma eu consigo Tocar seis cordas e soar apenas o que eu quero. Ok, gente? Então, presta muita atenção na posição da mão. Eu sei que é muita coisa pra olhar, mas você vai fazer devagarinho. Quanto mais lento você faz o exercício, mais tempo você tem de pensar e olhar pra todos os detalhes. E não se preocupe que com o tempo você vai esquecendo disso tudo. É igual o judô. Você vai fazendo o judô, você tem que ficar preocupado com o koshiki, a cintura, com o joelho, o que tal, não sei o que. Daqui a pouco o negócio fica tão natural que você sai derrubando todo mundo. E na guitarra é a mesma coisa. Estudar, se preocupar, treinar pra caramba é bastidor. Palco é se divertir, é tocar, não se preocupar com técnica. Ah, mas a mão ficou torta no chão. Não tem problema, com o tempo vai limpando isso aí. E a terceira coisa que eu quero falar, então, seria a quantidade de drive. Se você bota muito drive... Fica sujo. Então, de baixo drive... Do jeito que eu tô tocando aqui, eu tô ligando, tô fazendo a técnica híbrida, tá? Ligadura com palhetada. Não tô palhetando tudo, mas olha. É a terceira coisa que eu tô ligando, tá? E é assim que funciona. Eu tenho esses três fatores, então. Presta atenção numa coisa. Quanto mais distorção você colocar, mais sujo o teu som vai ficar. Eu não sou o tipo do cara que é palhetador, que sai fritando tudo. Não é meu estilo. Eu só tô demonstrando algumas coisas pra vocês. E quando eu tô fazendo algum trabalho de rock, como é a banda Inesquecível, quando era a época do Katz Barnea, tudo bem. Aí eu já começo a estudar um pouco mais isso. Mas quando eu tô no meu meio comum, a onda é mais finger picking, a onda é um pouco mais voltada pro requinte, pra qualidade do timbre. São as coisas que me preocupam. E a questão do timbre me levou a buscar o sweep picking e as ligaduras. Por falar nisso, eu queria te convidar a participar comigo de um curso gratuito que eu vou dar. É um curso de três aulas apenas, explorando aquilo que eu chamo de Hybrid Technique. É a técnica misturada, vai. E durante esses três capítulos, eu vou falar com vocês sobre, não só sobre sweep, alternate, legato, que é a ligadura, e também o finger picking, e a questão do hybrid picking, que é segurar a palheta como se fosse o dedão aqui, palheta aqui e os dedos aqui, muito usada no counter, e também a mistura dessas técnicas. Eu quero falar nessas três aulas sobre a mistura dessas técnicas. E pra se inscrever, pra você participar dessas aulas, você precisa clicar no link que tá abaixo. Esse link é um link do Messenger. Então, se você não utiliza o Messenger no teu computador, no computador é difícil não usar, porque se você usa Facebook, logo você tem o Messenger. Mas no seu aplicativo, no seu celular, você precisa instalar o Messenger, senão o link não vai funcionar. Ou o link vai levar você diretamente pra uma página de instalação do Messenger. Tá bom? Mesmo que você não use, vale a pena você instalar, nem que seja só pra gente ter esse relacionamento. Porque muitas coisas eu vou compartilhar pelo Messenger, ok? Então, nessa inscrição aqui, no link da descrição, da descrição, aliás, desse vídeo, você vai encontrar, na primeiro lugar já, o link pra se inscrever, pra fazer essas três aulas do meu curso Hybrid Technique, tá bom? De técnicas misturadas. Porque o meu estilo é esse, eu não sou o cara do sweep, eu não sou o cara da ligadura, eu misturo tudo, né? Então, eu queria passar um pouco disso pra você. Como é que é o meu conceito? Como é que eu faço pra misturar essas técnicas todas? E aí, eu te espero nesta inscrição desse curso, tá bom? Bom, é isso que eu queria falar pra você. Não deixe de compartilhar, vou falar mais uma vez. Compartilhe esse vídeo, compartilhe o meu canal, me ajude dessa forma orgânica a gente ter o maior alcance possível. Tá bom? Muito obrigado e até o curso Hybrid Techniques e até também o próximo Guitar Class, tá bom? Deus abençoe, valeu!